Nesse vídeo veremos o Ambush original de Doors versus 16 cópias dessa entidade muito massa galera Se o Ambush já é demais, imagina aí ó, 16 formas do Ambush Então galerinha, se você gosta de jogar Doors, com certeza você vai querer ver todas essas 16 formas dessa entidade que é o do Ambush Meu Deus do céu galerinha Agora velho, se você já passou da décima porta, deixa o like aqui no vídeo do Final Dark E todo dia tem vídeo novo pra vocês Então bora que bora, porque a primeira entidade que a gente vai ver aqui galera É o Ambush original, vou até dar um play aqui velho Olha só aqui ó, abriu a porta, começou a piscar Meu Deus do céu, o Ambush vai aparecer galera Lá vem ele ó Ó, mano, passou, passou, passou galera, vai voltar ó Vai voltar, olha isso mano Meu Deus do céu, deixa eu até colocar aqui de novo galerinha Bem na hora que ele vai passar velho ó Ó, mano ó, ó, de novo velho Meu Deus do céu galerinha E esse Ambush aí velho, a gente tem que ficar saindo e entrando do armário É meio até que complicado, eu já morri até algumas vezes pra essa forma aqui né, de Dors Meu Deus do céu Então vamos ver aqui galerinha, a segunda forma né, que é Dors Bunch Youtube Vai passar aqui agora Tá andando ali galerinha Ó, passou, passou Eita, olha isso velho Olha essa bomba galera Mano Meu Deus galera Olha isso aqui de novo ó, vai passar Ó, meu Deus galera, deixa eu ver se eu consigo parar na hora certa Mano, é muito rápido Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para errado velho Galerinha, essa agora foi muito topzera velho Vamos ver a outra ó Vai passar ali Passou por ele Ó, passou velho Isso aqui é do Dors Bunch Kawaii velho Ó Lá e vem, lá e vem Olha isso galerinha Essa forma aqui velho Está muito top mano Olha só isso ó Ó Pegou Foi de F velho Agora é do Corridors Corridors velho Olha o nome de jogo Ó Eita meu Deus do céu Lá vem o P-City O P-City está vindo atrás O P-City e o Ambush ao mesmo tempo velho Meu Deus Olha isso galera Olha esse Ambush Meu Deus Eita velho Aparece um olho galera Deixa eu colocar aqui de novo velho Olha só aqui ó Ó Mano do céu A Jump Scary galera É um olho mano Olha só isso Vou colocar de novo velho Ó Olha só Lá chegou Mano do céu E lá vem o P-City velho P-City correndo Agora é Doors on Budget Acho que é assim que se producia galera Ó Passou Passou Beleza Passou de novo Sai do armário E ela vai vir a qualquer momento Vai voltar Ó Velho Olha Mano Essa foi legal galerinha Olha só isso ó Olha o jeito Meu Deus galera Essa entidade aqui Galerinha do céu Está muito assustadora mano Se eu fiz isso aqui no DOS Vai ter eu ficar me cagando de medo Morreu Foi de F Qual será agora Ih Olha o jeito que ele ficou velho Meu Deus do céu Agora é Doors Budget V4 Acho que eu já joguei esse jogo aqui velho Ó Vai passar pela porta Vai passar pela porta 32 Lá vem ele Eita velho Essa forma aqui galera É só um quadrado velho Ih Ó Olha só a Jump Scary Ó Olha só isso velho Meu Deus do céu Parece que foi uma criança de 2 anos que desenhou galerinha Mas está muito top essa entidade aqui também galera Essa forma aqui ó Do ambush Então vamos que vamos para a próxima né velho Ó You died to ambush Ó Doors Butch Bad V2 Beleza É outro jogo lá daquela sequência Vai passar pela porta Passou pela outra Piscou Entrou no armário E vai aparecer Apareceu velho Cadê Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Eita velho Galera do céu Vamos ver de novo De novo ó Eita mano Mano do céu Só para errado Ó Urra Meu Deus do céu Parece uma assombração galerinha Mas está muito top também velho Olha só aqui esse ambush velho Essa forma aqui Está muito massa Galera Comenta aí ó Qual das formas que eu vou mostrar aqui para vocês Vocês gostaram mais velho Essa aqui está muito top né E a versão original né galerinha É muito topzera Então bora colocar aqui a outra Ó Depth Chapter 2 Standpush Vai vir ela Vai vir Eita Meu Deus Galera Essa forma aqui velho Está muito top Olha só aqui de novo galera Ó Ó Olha isso Mano Galera Meu que ela vem correndo velho Descendo a escada Olha só Deixa eu ver se eu consigo parar na hora certa ó De novo De novo Ó Ó Olha isso velho Mano parece um fantasma galera Descendo a escada E agora vai death Mano do céu E ele morreu galera Foi de F Agora é the strike Fanmade ambush Ó Vai vir ela Vai vir o ambush Vai vir o ambush Olha Mano Galera Olha só essa forma do ambush velho Tem cheio de dente aqui na boca dele ó Ó Eita Meu Deus do céu Olha só isso galera Essa forma aqui também está legal velho Ó Ó Ó Mano do céu De novo Olha isso ó A boca dele galera Meu que fica aqui ó Cheio de dente velho Tem que Meu Deus do céu Esse aqui é olho velho Olha só 1, 2, 3 1, 2, 3 E uma quantidade que é absurda de dente Desse ambush aqui mano E ele foi de F né galera Agora é Dorf Bunch Bad Acho que é a primeira versão daquele jogo lá velho Que já é 3 versões desse jogo mano Ó Entrou no armário Vai passar Ó Passou 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 o bicho feio Ó Olha isso Mano do céu galera Passou por ele Deixa eu pegar agora Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ih velho Não mata Só dá dano ó Só deu dano galera Agora é Dorf Bunch Bad Vai vir Vai vir agora Entrou no armário Vai passar Uh Ixi velho Galera só triscou mano Olha só isso Meu Deus do céu galera Agora é Dorf Bunch Bad V3 De novo velho Aquele jogo Ó Tem uns armários Eita Meu Deus do céu Apareceu dentro do armário galerinha Era o Jack mano Galera olha só O Jack apareceu ó Ó Deixa eu colocar aqui de novo ó Olha só aqui ó Olha o Jack galerinha Eita velho Apareceu ali dentro Ele foi se esconder E acabou aparecendo o Jack E o Ambush está passando ali velho Ó Deixa eu ver se eu consigo pausar bem na hora Olha só aqui galera Esse Ambush Está muito top também velho Deixa eu pegar Ih Eita Galerinha Joga o cara pra fora do mapa velho Olha só Meu Deus do céu Olha só essa entidade galerinha Meu Deus Esse Ambush está muito legal Olha só Vermelhão aqui galera E a boca dele ó Parece um buraco negro velho Só que cheio de dentes Olha isso Eita Ixi Mano Olha isso Olha essa forma do Ambush galera Está muito top velho Meu Deus do céu Vamos ver Ó Mano parece um furacão mano Ó Vai passar pela porta Doors, Bunch, Bad, V1.4 Meu Deus do céu É atualizações ó Acabou de passar o Ambush Passou de novo Eita Lá vem Pegou 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 Meu Deus do céu galerinha Acabou pegando ele E ele foi de F Ó Outra forma Vai entrar no armário Cuidado com o Jack Cuidado com o Jack Eita mano Olha só o barulho galera Vou até aumentar aqui Eita velho Vocês viram velho Olha só aqui O barulho que dá Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu mano Eita Mano é o Flamingo Galera Esse Ambush aqui galera É o Flamingo velho Ó Ó Olha só velho Deixa eu ver se eu consigo aqui galera Eu vou voltar um pouquinho pra trás ó Eita Mano deixa eu ver se eu consigo pausar bem na hora velho Mano é muito rápido galera Mas é o Flamingo Esse Ambush aqui Vamos que vamos agora Pra outra forma E ele foi de F Né galera Ó Doors But Funny Vamos ver agora Essa forma aqui do Ambush ó Eita mano O Runkado galera E é o The Rock mano Esse Ambush aqui é o The Rock ó Mano do céu Que Runkado é esse galera De novo Ó É o The Rock mano E tem aquele roncadão Eu acho que você ronca hein Se tu ronca galerinha Deixa o like aqui e comenta Eu ronco Eu vou deixar o coração do teu comentário velho Então bora que bora aqui ó O The Rock acabou de passar E passou roncando ó Meu Deus E acabou pegando ele né Eita Galerinha do céu velho 16 formas Do Ambush Então escolha aí galera Qual tua forma aí Que você mais gostou Nesse vídeo aqui ó Comenta aqui Que eu vou deixar o coração No teu comentário Então deixa o like Se inscreve no canal Todo dia tem um vídeo novo Pra vocês aqui no canal Do Fábio Dark Então é isso É nóis Tamo junto Valeu Falou Ambush Tu é muito feio E fui E aí E aí E aí Vamos lá.